Emílio Santos Divulgações Impressionante o que ela faz E no paredão Ela é mais brava Quebrando e amassando com o putê da rava A bunda vai 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 Para a FN Confecções Fernanda e Netinho Chama, bora o homem do Gela Essa menina é marreta demais Impressionante o que ela faz E no paredão Ela é mais brava Quebrando e amassando com o putê da rava Essa menina é marreta demais Impressionante o que ela faz E no paredão Ela é mais brava Quebrando e amassando com o putê da rava A bunda vai 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 Legenda por Sônia Ruberti